Histórias de consultório do dia. Dois pacientes nessa semana me chamaram a atenção. Paciente número 1. Danilo, eu durmo bem. Pelo menos eu tenho essa percepção, mas o relógio que eu uso pra medir não mostra essa mesma qualidade. Eu tenho pouco tempo de sono reparador. Paciente número 2. Danilo, por mim, eu dormiria bem, mas minha esposa, ela tem alguns problemas de saúde que limitam e impedem a minha boa qualidade do sono. Então, pensando nesses dois casos. Número 1. Você dorme bem? Número 2. Como calcular a qualidade do seu sono? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Eu mitei. Sabe o que é o nome disso? Mito. Fala, galerinha. Beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às seis e meia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Abordando os pilares de performance e promoção de saúde. Exercício, nutrição e sono. Pra quem tá acompanhando aqui, já tá ligado. Quando você treina, você tá treinando. Quando você come, você tá treinando. E quando você dorme, você também tá treinando. Nesse tripé, às vezes a gente negligencia muito a nossa qualidade, o nosso tempo de sono. Então, nesse vídeo, eu vou ser um pouco mais prático. O nosso corpo, ele é regido por uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano. Que dura cerca de um dia. Porque o nosso relógio biológico, ele dura um pouco mais de 24 horas. Então, de uma maneira bem grosseira, a gente é regido pela luz do sol para despertar e pela ausência da luz do sol para dormir. Só que por demandas de modernidade, nem sempre isso é possível. E isso gera impactos. impactos negativos em saúde, performance, qualidade de vida. Mas vamos nessa. Pra que a gente mude ou consiga ajustar algum detalhe da nossa vida, o primeiro passo é educação. A gente entender que essa percepção de que todo mundo precisa dormir 8 horas por noite é um ideal mal definido. Existem faixas, existem zonas que podem ir de 6 até 10 horas por dia de sono total. Quando a gente pensa pra abinha da performance, tem uma zona um pouco mais definida. Já tem estudos mostrando que pra o seu resultado, pra sua capacidade de potência, entre 7 horas e 20 e 9 horas e 10, seria uma zona ali ideal pra que você tenha a máxima recuperação daquela fibra muscular. Mas voltando aqui pra parte de promoção de saúde, que foi os exemplos que esses dois pacientes me trouxeram. Como que a gente consegue medir um bom sono? Essa tecnologia desses relógios que fazem essa ferição, elas vão se basear em frequência cardíaca, em movimentação corporal, alguns já mais avançados conseguem medir a saturação do oxigênio do seu corpo e a partir de alguns algoritmos que eles foram programados, eles colocam alguns números, alguns objetivos, em relação a essa qualidade e quantidade de sono. Mas olha só, a qualidade do seu sono, ela é definida mais pelos resultados que você faz no seu dia a dia, do que os números que são mostrados na tela de um aparelho. Entendam só, o sono a gente tem três fases, indução, manutenção e despertar. Indução, você deitou na cama, você consegue dormir em até 30, 40 minutos, essa primeira fase tá totalmente saudável dentro do esperado. Na segunda fase, se você consegue manter o seu sono pela noite toda e mesmo que tenha micro despertares noturnos, se você consegue retornar ao seu sono, esse despertar breve não vai ter nenhum impacto no fim dessa qualidade do seu sono, por mais que vai ter uma redução ali a ferida naquele aparelho. E a terceira fase é a fase do despertar. A gente tem duas formas de despertar. Natural, que tá no setor aqui dentro do nosso cérebro, que liga e desliga o interruptor pra que você durma e pra que você acorde. E a gente tem o despertar artificial. Se você tem uma dependência de despertar unicamente de maneira artificial, isso é um indício de que o seu tempo total de sono tá um pouco em déficit. E as pessoas que estão constantemente nesse déficit de sono, elas têm uma capacidade limitada de se autoavaliar. Por isso a demanda de um profissional que consiga abordar esses detalhes dessas três fases aqui do sono. Resumindo, essa primeira etapa. O seu sono é medido por resultados do que por números. Então se você consegue executar as atividades do dia a dia, independente se é questões de trabalho, de estudo, de exercício, se isso tá bem encaixado, tá sendo bem executado, então tendencialmente, naturalmente, você tá com um desses pontos desse tripé bem firmado. Então o seu sono é um sono de qualidade. Não é especificamente um relógio, um aparelho que vai te dizer se você dorme bem ou não. Número dois, como fazer intervenções pra que você melhore a qualidade desse sono? Já tem vídeo aqui em que eu abordei a questão comportamental. Mostre ao seu corpo que você tá indo dormir. Como é que a gente faz isso? Dando uma higiene do sono. A ansiedade, o estresse, a comida, a sua refeição próxima ao sono, a exposição a telas, isso tudo pode ter um impacto positivo ou negativo, a depender de como tá essa promoção, esse equilíbrio dentro desses pilares, pra que você consiga ter uma boa indução e, consequentemente, manutenção e despertar do seu sono. Cada fase, ela vai ser dependente, ela tem uma interdependência. Se você tem uma boa indução, a chance de você ter uma boa manutenção aumenta e, consequentemente, a chance de você ter um bom despertar também aumenta. E essa higiene do sono, ela consiste basicamente em três coisas. Reduzir a exposição à luz, reduzir o esforço mental e reduzir o esforço corporal. Parênteses. Tem um vídeo aqui que eu coloco sobre o ciclo circadiano. Especificamente, como que você consegue melhorar medidas comportamentais, não pensando só em um contexto físico. Por quê? A temperatura do seu quarto vai impactar, a questão de ruído também vai impactar, mas existem questões comportamentais. Dentre eles, especificamente, a parte da crononutrição, que aí seria tema especificamente desse vídeo. Então, se você tem curiosidade, acessa aqui e bora maratonar o canal. Fecha parênteses. Todas essas explicações aqui explicam, basicamente, o primeiro paciente. Ele procurou com um contexto de performance, de evolução na sua prática esportiva, que era o futebol e o tênis. Nesse intervalo de quase dois anos que a gente está em evolução, ele teve um ganho de quatro quilos de massa muscular, uma perda de três quilos de massa de gordura, obviamente melhorou sua evolução, melhorou sua performance e o histórico de lesões que tinha uma questão recorrente foi basicamente anulado. Então, isso tudo são fatores que sinalizam para uma boa evolução, para um bom rendimento, para um bom resultado. Por mais que, na ferição do relógio, o mecanismo objetivo, esteja mostrando algo diferente. Está ali. A clínica do paciente está em evolução, questão laboratorial também está em efeito positivo e não será o número desse monitor que vai definir, que vai mudar uma conduta especificamente para esse paciente. E puxando agora para o segundo paciente, porque é algo que chamou a atenção. A questão, o impacto negativo do sono, não vem dele, mas sim de uma esposa que tem uma obesidade, que tem uma coisa que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, com consequente ronco, e aí esse ronco já foi indicado o início do CEPAP. E para quem dorme ou para quem usa o CEPAP, CEPAP é um aparelho que faz um pouco mais barulho, é desconfortável, e as questões comportamentais também da esposa. Então a esposa tem um costume de dormir com a televisão ligada, fazer refeições na cama, em horário um pouco mais tardes da noite, 10 horas, 10 e meia, que seria uma hora que esse paciente que é fisicamente ativo, que tem todo um contexto diferente da sua esposa, tem uma tendência a querer dormir umas 10, 10 e 15, que foi o horário que ele colocou como alvo, mas é essa questão comportamental do parceiro, da parceira especificamente no caso dele, que está limitando uma boa higiene, uma boa qualidade do sono. E a gente tem que aprender uma coisa, dormir separado não é um problema, às vezes pode ser a solução, inclusive foi isso que eu coloquei como conduta para ele. Veja, se os hábitos de vida dela estão discrepantes do dele, e isso está impactando na qualidade do sono dele, não há um problema especificamente para a saúde da relação, para a qualidade do casal, de você ter essa conduta. Porque a indução do sono é muito individual, e essa conduta pode ser justamente aquilo que vai salvar o casamento. Se você tem uma noite de sono ruim, e você bota a responsabilidade sobre o seu cônjuge, isso vai piorar o seu humor, vai piorar a sua tomada de decisões, e vai ter um impacto negativo no seu relacionamento. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Está vendo como é interessante? Não esquece, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, se você está curtindo o conteúdo, existe a possibilidade de você se tornar membro do canal, com acesso a conteúdos, a vídeos exclusivos, a lives que eu faço direcionada para esse grupo. Então, para mais informações, tem no Guia da Comunidade, e vamos para o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho